Fala galera, tranquilidade total, vou nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos. Bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez voltamos com um pouquinho de The Bad of Ice aqui, Reptance, jogando com o nosso Truta Sangue Bom, Lost, cara, The Lostzinho, é a segunda vez que eu tô jogando aqui com o Lost, né? Não sei ainda se eu vou fazer um streakzinho de Lost, vamos ver qual é que é, cara. Lostzinho, é, é o... Oh, crap! É o Boot Bombs, na verdade, esse aqui, né? Toxic Blast, não acho que iniciar a run pensando em uma build de bombas seja uma boa ideia, tá? Pra ser bem sincero, o bonecão aqui, ele é trevoso demais, feels like a walking on the sunshine, só que é a turbo, né? Abri aqui, ai, Bomba Troll, beleza, 10 bombas, 10 bombas, que pro início de jogo isso aqui vai me ajudar bastante, tá? Principalmente na hora de matar um boss ali, uma sala que for um pouquinho mais complexa, posso dar uma buzadinha das bombas. Não, não carrega, tá? Bom, pelo menos não nessa etapa do jogo, pelo menos não da maneira que tá agora, mas igual agora, se liga. Então já vou lá, vem e surge um dano legal aqui nas inimigas. Jogo, Small Rock pra gente começar bem. Não! O que que eu tenho aqui, cara? Eu vou pegar o Card Bridge aqui mesmo. Cara. Fala real pra vocês, velho. Não consegui. Não consegui os centavos necessários, mas tudo bem. Ah, será que dropa um centavinho aqui desse foguinho? Hoje sim! Excited. Coup. Lockdown. Exlex. Balls of Steel. Energy. Energy. All of Steel. Lemon Party. Coup. Vamos usar aqui. Trollou, hein? Eminizia. O que é que é que você está aqui? Browse. Holy moly. Bom, hein? Ai! Beleza. Acabou! Nossa, mas durou um pouco isso. Uma pílula. Tá tudo bem que eu usei umas 10 vezes, né? Mas queria que fosse mais. Queria que se tivesse saído um... Um... Tears Up. Seria maravilhoso. Beleza. Mais uma chave. Pra cá não tem nada. Tô tranquilo. Vamos lá, jogo. Aqui tem uma chance de dar errado, cara. Meu Deus do céu. Maldito Excited. Meu caralho. O que que eu não peguei de Balls of Steel ali também não tá escrito no GB, né? A pena que o Balls of Steel por Balls of Steel mesmo não pega nada, né? Não pra esse boneco aqui. Pros outros é maravilhoso. Você tá doido, João. Dois coracõezinhos fantasmas assim na faixa é... É coisa linda demais. E ele. Ai, eu fiquei sem... Ai, que merda, cara. Eu tive um bombos aqui que me quebrou muito aqui. Eu soltei a bomba e falei assim... Ué, cadê a segunda? Cadê a terceira? Toma muito cuidado. Inclusive, eu vou até dar uma limpada aqui na sala. Por sorte, esses caras aqui não saltam milho. Cara, é uma covardia. Acerta os inimigos aqui dentro do... Ai! Dentro do The Bind of Ice aqui, né, velho? Beleza. Limpar, 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 limpar. Um já foi. Belezinha. Aquela limpadinha marota. Só pra garantir a sobrevida. Ai, Deus. Help. Ai, caramba. Pô, chave não vai ser problema, né? Chave não vai ser problema. Pelo menos... Bota cinco tiros. Três tiros pra matar esses caras. Belezinha. Mas eu acho que eu voltei a respirar, galera. Voltei a respirar sem a ajuda de aparelhos, tá? Porque eu vou te contar um segredo, irmão. Ficar sem essas bombas me fez até mal. Claro, vou matar os caras antes de estourar o cocô. Não sou bobo. Daqui eu sinto que vai ser o Small Rock. Hoje não. Anuque. Vou pegar. Porque em um caso assim mais complexo, Anuquezinho ele pode ajudar. Epic Fetos. Ai, que peninha, boys. Que peninha. Minha chance de vir cada item sensacional ali. Lamentavelmente não veio, né? Mas beleza. Tá no início da run ainda. Tá tranquilo. Epic Fetos, velho. A chance de você se explodir é mais que oito mil. Então, eu particularmente prefiro não arriscar, tá? E você é bichão meio doido. Vai lá e arrisca. Né? Com esse boneco aqui. Complicado. Ele não tem vida. The Stars. Nossa. Focou em apagar o fogo e esqueci de desviar das inimigas. Como que eu tô aqui? 3.5 damage base. 2.73 damage base também. 3.5 damage base. 100% inútil. Mas tá bom também. 100% inútil. Reforço pra esse boneco, tá? Pra alguns outros funcionam super bem. Oh. E coloca o super bem nisso, né? É um coração vermelho, cara. Um hard container. Muito sensacional, by the way. Vamos olhar a loja, né? Cara, a The Stars vai ter um papel importante. E se eu levar um dano em uma sala complexa, eu posso simplesmente sair. Mas esse seria o ideal, tá? Mas o que que eu, obviamente, vou fazer? Eu vou ignorar completamente isso e já vou usar direto no próximo andar. Olha que ideia maravilhosa, né? Cara, eu queria que você se disputasse. Assim. Olha que legal. Tá bom, tá bom, eu espero que tá bom. Vou pegar isso aqui e aí a gente já desce que eu acho, eu acho que tá tranquilo, tá? Eu acho que já fica bem tranquilo. Bora. Gosto, gosto muito, by the way. Quanto mais perto do inimigo eu tiver, mais forte vai ser o meu tiro, o que é muito legal. Não, mais uma vez, né? Talvez não pra esse boneco aqui, mas de um modo geral, o item aqui funciona super bem. Não vou usar nesse andar porque a gente já deu uma boa explorada nele. Holy shit. Para. Obrigado. Hum, eu explodi esse cara aqui e pensei melhor. A última coisa que eu quero é aumentar as minhas chances de pacto, tá? Um, rapidinho, gente. Crude qualquer, vai. Ok. Ótimo. Oh. Quanto ele tiver minando bombas, tá em Townworth, tá, galera? Talvez eu devesse ter pego aquilo ali, não sei. Holy crap. Holy crap. E do gordo. Pegar 9 de damage. Não dano. Aquele bizuzinho vai. Vai que tem alguma coisa maravilhosa. Como essa sala, por exemplo, que eu particularmente acho ela maravilhosa. Cara, como eu estou torcendo para não ter o pacto. Sim, você entendeu certo. What? Eu peguei bem na boquinha dele. Olha. Shot speed muito bom. A mais perfeição. E é isso aí, galera. Maravilha, velho. Vamos lá. Que sacanagem, né, cara? Esse cara aqui é uma sacanagem. Beleza. Cara, a coisa que eu mais quero é que você fique soltando bolinhas para o meu lado. Não, bomba não. Canalha, covarde. Bolinhas. Bolinhas. Cara, como essa bomba troll aqui é foda. 7.80. Mortinho, mortinho. Oh. Eu vou jogar pelo safe. 5, 5, 5, 5, 5, 5. 4 trilha é bom. 4 trilha, nice. 4 trilha vai rolar os pedestais do andar. Que é muito legal. Vamos dar uma olhagem aí na sala dourada E aí também a gente dá um visozinho maroto Dentro do... Dentro da loja Pra depender vai valer bastante a pena Cara, Cain's Alder Eye Ele já foi pior Hoje em dia ele é até o Earth, tá? Então ele vai atirar aí numa direção completamente aleatória Engraçado essa pedra aqui, velho Ui! Susto? Ok 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 Earth right, motherfucker Earth right É isso, cara Eu basicamente Tomo The Lost B Só que com Holy Metal agora Olha que coisa sensacional, velho Ué? E aí, jogo? Onde é que é o buraco aqui, parça? É isso Basicamente Lost B Com... Com rolimento Sensacional, tá? Hum... 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 Não é que delicinha o dobro de dano? Imagina você com o dobro de dano, cara Que maravilha Literalmente o dobro de dano, né? O cara, ele simplesmente Hahahaha Hahahaha Vambora Duality Bom, agora é só a gente focar nos pactos com anjo, né? Eu acho que o meio caminho aqui, ele tá bem andado 4 moscas azuis super raras de aparecer a gente entra por essa sala aqui que é muito mais assertivo né velho eu falei né chave não vai ser problema durante essa hora toda e h de onde se legal o e aí e aí e aí e aí e aí Tá bom. Cara, errou, tá? O negócio aqui é realmente complicado. Bastante cuidado com ele. Estamos fortes na pressa de altura do campeonato. Vamos lá, isso aqui vai me dar cheers, isso aqui vai me dar um monte de damage, cara. Eu vou de cheers aqui. Caraca, eu acho que o Eternal 16, ele veio estragado dessa vez. E aqui? Outspeed range. Cara, pior que o rangezinho também ajuda, né, velho? Vamos lá pegar esse range. A gente luta aqui. Hum, double trouble, realmente? Beleza. Mais speed, longe do speed cap. Meu bem. Claro que eu quero tá maluco, cara. Interessante isso aqui. Eeeh. Eeeh. Uh, boys. Delícia, cara. Oito de dano, não humilda. Quero. Isso aqui eu quero com certeza. Uh, hurf, que não me ajuda muito, mas ainda assim é bacana de se ter. Ou seria bacana de se ter? Uh, hurf, que não me ajuda muito, né? Uh, hurf, que não me ajuda muito, né? Ops. Não era o intuito não, tá? Era explodir aqui mesmo. Queria matar a mãe, sacoé? Beleza, vou subir para a gente manter o costume. O que é isso? A gente absorve tudo. Para. Fuge não, faro. Vamos embora. Pensei em resetar aqui o andar, galera, mas prefiro ficar aqui com a minha possibilidade de troca de itens. Vou colocar soma aqui no meio. A cabecinha. Malditos. Mais uma graninha. 35 centavos. Caraca, parece que essa foi uma run tão rica. Eu ainda estou com 35 centavos. É que eu gastei muito também, né? Hoje já tem um papel sensacional aqui. Caraca. Whatever. Bora. É de PHD, eu vou querer olhar. Vai que eu não tiro. Caraca. Caraca. Acontece! Vamos embora, eu deveria ter matado o anjo primeiro, com certeza eu deveria ter matado o anjo primeiro, rapaziada, é isso, mal é mal cara, o anjo não tá querendo me ajudar, a gente tá com uma build relativamente interessante aqui Essa demon especificamente falando, eu vou guardar lá pro Isaac, tá, que lá a gente pode ter algum tipo de... Lá no Isaac, opa, passou do cap, maravilha, que lá no Isaac a gente pode ter algum tipo de problema Vai fora, irmão É bom pra te matar, né cara, é muito bom pra te matar Hum, explode tudo Quarenta e poucos porcento de chance de pacto, qual a chance, irmão? Quarenta e dois porcento, né? Essa é a chance Uh, nice, só que eu acho que aqui não... é, que eu tava no cap Tá bom Caraca, mas hoje tá too much aqui, hein? Caraca, mas hoje tá too much aqui, hein? E aqui eu tenho o Genesis Vai me remover todos os itens E eu vou poder montar a minha build da maneira que eu quero Qual que é o grande lance aqui? A minha build, ela tá muito boa Muito boa Não vou lutar Nossa, por mais dolorido que isso... Por mais dolorido que isso pareça ser, tá galera? Me dói também Bem, não é só em vocês não Por mais dolorido que tenha sido, acho que foi o melhor Então... Olha que interessante Eu não sei onde a Starbathlin... Onde a Starbathlin tá Eu fico pensando o seguinte, imagina se eu morro numa dessas Olha lá a Starbathlin Caraca Isso aqui eu sou Uma monstruosidade, tá? Sem ela nem tanto Double grid? Meu Deus Um louco Gente... É o da sala e volto Pra garantir, tá? Beleza Beleza A fase problemática passou, tá? Fazendo curva Bora jogo, bora jogo Agora Aquele Polifemus Por favor 20x20 Polifemus De novo você, cara Eu não te quero Vou pegar, mas sinceramente Eu não acho que tenha sido a melhor coisa do mundo Vou pegar também Perdi um pouco do Tears Só que ele tá ganhando um T-20 Meu Deus Eu estou ganhando de chance de ganhar tendo um T-20 D20 Dessa vez vai ser importantíssimo eu acompanhar a Star of the Deadland, tá? Importantíssimo, por quê? Quando eu chegar na sala, eu já vou estar com o Boost. Lembra do que eu já falei? Em uma situação onde eu acredito que eu possa estar em perigo, eu vou lá e uso. Não sou preciosista não, tá galera? Se eu achar que deu merda aqui, eu meto o dedo. Então... Supido. Cara, é porque eu fico com 12 de Tiers. É muito Tiers, velho. Jogo Por favor, colabora Betidaço, galera Então é isso que eu queria mostrar pra vocês Segunda run de Lost B Até mais uma vez, não sei se eu vou fazer um streak Alguma coisa assim, mas me divirto demais Cara, de Lost B, então Espero que vocês tenham curtido da mesma maneira que eu gostei Beleza? Grande abraço pra vocês